Três doentes com Covid-19 em Bobonaro cumprem o isolamento, uma vez que os centros de isolamento estão sobrelotados. Os três infetados são residentes do suco de OPA do posto de Lolotoi em Bobonaro. O diretor do Serviço de Saúde do município, João Cardoso, explicou que os estabelecimentos indicados para o isolamento já não dispõem mais de espaços para acolher todos os pacientes. Apesar disso, o responsável garantiu que os três doentes estão sob controle da equipe de saúde do posto de Lolotoi. A nível nacional, o país resiste atualmente mais de 2.500 casos ativos, com as autoridades que se reportaram ontem mais 198. Humberto dos Santos, Herta Teli